Você que não compareceu às eleições do ano passado, você que não foi votar, já justificou o seu voto? Ainda não? Então corra, viu gente, porque o prazo para a justificativa do voto termina nesta semana. Quem tem as informações agora é a Kelly Martins. O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais em novembro de 2020 tem até esta semana para justificar a ausência. O prazo vence em 14 de janeiro, na quinta-feira. Em tempos de pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita por meio do aplicativo e-título que está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. O procedimento também pode ser feito pela internet no site da Justiça Eleitoral. O eleitor poderá ainda justificar de forma presencial nos cartórios eleitorais e vai precisar preencher um requerimento de justificativa e dizer por que não votou. TSE pede que seja anexada a documentação que comprove o motivo da ausência nas eleições. O eleitor que não justificar dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral terá que pagar uma multa para regularizar a situação. O valor da multa é de R$ 3,51 por cada turno de ausência sem justificativa. E o TSE destaca quem pode e deve fazer a justificativa da ausência nas eleições. Só pode emitir o e-título quem está em situação regular, então não pode estar cancelado ou suspenso. Isso pode trazer alguma dificuldade para quem quiser justificar e tiver com o seu título cancelado, mas não impede o uso de outras formas de justificativa. Sempre dê preferência para o uso do e-título para evitar aglomerações. Enquanto o eleitor estiver em débito com a Justiça Eleitoral, não poderá, por exemplo, tirar ou renovar passaporte, receber salário de função em emprego público, prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Em Três Lagoas, quase 84 mil eleitores estavam aptos a votar. E desse total, 26 mil não foram às urnas.